olá galerinha quem tá falando aqui é a baiana gr trazendo pra vocês mais um episódio de green project nesse episódio nós vamos explorar uma casa que tem do lado direito né que tem muitos buplint galerinha bastante buplint mas enquanto a gente não vai lá eu vou fazer dentro desse negócio que eu quero depois também plantar como antes mais árvores né precisa que tem bastante local ainda que tá precisando e eu tô fazendo as comidinha aqui e para que vai se valer se é comida as abelha para comer tá passando fome né galerinha passando fome cadê 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 peguei não tá aqui no chão e vamos comer aqui e dá quanto de comida a gente tem aí vamos consertar até aqui como é que você conserta com vagalume tá precisa fazer outra só pegar cinco vagalume e consertar você que tá bagunça tudo bagunçado tá tudo bem organizadinho não tá tão bem organizado mas tava organizado né aqui eu tirei dois ratinho lá tava grande em off coloquei mais dois aqui pra gente cozinhá-los depois temos cinco ratinho aí pra fazer comida e vamos lá no local tem bastante espaço agora tem muito espaço aqui na pesadinha anterior a gente fez a nossa mochiladora segunda mochila que não assistiu assiste aí queridinhas e deixa o like de vocês tá galerinha não esqueça de deixar o like que é muito importante vocês ajuda muito o youtube divulgar o canal né isso depende de vocês no canal cresce ou não cresce né tudo isso depende de vocês da ajuda aí de vocês queridos então vamos aqui pra cá aqui tem uma casa aqui desse lado que eu já pronto tem uma árvore lá então vamos lá ver se a área é eu mostrei também no episódio anterior de como coleta areia e sal tá você vê aqui onde ele fala areia ali você pode bater com a picareta ali você pode bater com a picareta tá meus queridos e e desculpe de colocar negócio e coletar areia e sal sai sai grande aqui aqui nessa casa aqui vamos aqui ver nada não precisa de coisa pra entrar nela tudo ela é clara por dentro né já achamos um grupo de receita de benção química adicionar receita no laboratório vamos aprender aqui a gente aprendeu esse negócio ali não tem a minha ideia depois chega lá a gente vê pra que serve fechamos um 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 mais uma porta pra conseguir acesso a essa casa vocês tem que olhar que dá pra gente morar aqui ó tem mesa um vazio o ele que dá pra gente pegar esses armários ele que eles não tem tanto lugar pra cozinhar aqui ó o local aqui pra cortar olha será que alguém mora aqui será que dá pra pegar isso aqui Dá pra apagar Aí tá Nada aqui Vou botar aqui nessa lanterna E pra lá é escuro, né? Não, não tem pra lá Deixa eu tirar O que é que tem? Uh, achou mais três bullprint Receita de ratos Galinié morto Aprender Uh, isso aqui é alguma comida Receita de ratos Galinié tratado Receita de ratos Galinié ovo Ok Tem mais duas receitas de ovo cozido de rato galinié Tá Essa daqui é Receita de ensalpado de rato galinié Já tá tudo rato galinié Tem mais aqui? Uh, viu galerinha? Conta esse bullprint Tem aqui receita de pingos Slimus Uh Essa daqui é Receita de pingos limus tratado Carne E essa receita de ovo cozido de pingos limus E essa receita de ovo cozido de pingos limus Receita de pingos limus morto A gente encontramos bastante receita Receita de pingos limus Aí sim, hein? Eu queria trazer o alicate pra ver se tem como pegar essas coisas, né? Eita Tem mais pra cá? Tem uma fonte aqui de água Como é que vai pra lá? Tem um local pra cá Pra cá tem uma cama Mas pra cá não tem como ir, ó Tem uma fonte de água ali Como será que a gente chega ali? Ação secreta Fora É, galerinha Acho que aqui nós pegamos todas as receitas, né? Aqui Ah, essa fonte aqui, ó Tá desse lado aqui a fonte Boa Aqui nasceu mais uma fonte de água pra gente pegar Caso a gente fique sem água Mas isso é uma coisa que não vai acontecer Será que aqui tem algum, sei lá Uma caverna, né? Tá Eu acho que é isso Vamos voltar lá Pra gente ver direitinho as receitas, né? Que a gente conseguiu E nessa casa aqui Vocês conseguem todas essas bullprints aí Mas antes de você conseguir entrar Você tem que plantar uma árvore pra abrir o caminho Porque isso aqui tá tudo, né? Tá bloqueado por bolhas de radiação Tá, galerinha? E tem outro local também Antes de ir Que eu quero saber se já abriu, né? Antes de ir Eu quero saber se já abriu Que é o caminho pro cemitério Então eu vou dar um pausa aqui Quando chega lá eu volto Ai, galera Eu tinha esquecido que eu tinha plantado uma árvore Aqui também E abriu aqui Chegamos aqui no caminho do cemitério E vamos ver Aqui abriu Mais ou menos Vamos ter que te cortar essa árvore aqui Coloca lá mais pra frente Porque ele não espalhou muito bem pra lá Pegar uma duas semente Peguei essa aqui que dá pra gente fazer comida Os algodões E tá vendo? Não deu Pra abrir ali Então eu vou ter que colocar Acho que aqui assim Tá bom Não sei se no próximo episódio Ou outro episódio Pra gente conseguir abrir aqui Depois a gente tem que plantar mais um árvore Mais pra frente Que é pra ir pro caminho do cemitério Porque demora um pouco Né? Tá Prontamos aqui Depois a gente voltamos aqui Não, nesse episódio Pra ver Ou eu volto em off mesmo Pra ver se abriu E replanto novamente Em outro local Pra gente conseguir chegar Até o cemitério Vamos pra casa agora Tá, vou plantar umas árvores aqui Pra tirar logo essas bolhas daqui Espero não morrer Uma tela bem aqui Bem aqui no meio Bem aqui assim, ó Pra mim pra esses três aqui Vou plantar mais uma pra cá Vou cortar essa aqui Vou cortar essa aqui Oh! Tava grande a árvore Caraca Cortei a árvore Viu gente? Viu? Viu? Tá Não dá pra cortar aqui ainda Caraca Galerinha Tava grande Mas eu tinha salvo Qualquer coisa eu Volto Vou voltar Tá Voltei aqui A árvore voltou também Porque ela não tava grande Esqueci Não reparei Não olhei pra ela direitinho Então foi um erro meu Né? Então Depois quando elas cresceram Eu planto outra ali Mas essa daqui Dá pra gente cortar Essa daqui dá Tá Ficou o troncozinho Como é que dá? Essa aqui não dá Mas essa aqui dá Cortá-la Eu tenho que Fazer mais Estilizantes Pra plantar bastante Árvore Aqui Ok? Aqui não precisa mais Plantar árvore Por aqui Um pouco mais Pra cá Pra cima Porque eu quero Botar verde Aqui também Ou quer Cuidar Vou se Cumprir Pago Um pouco mais Aqui Vou plantar um aqui ok, vou tirar essas coisas mortas pra ela poder espalhar aqui também não precisa ter tanta árvore por aqui, porque aqui já está bem verde, tem que colocar agora num locão onde não tem verde, em locais que tem ainda radiação não vou cortar todas, porque eu quero que algumas fiquem, que é pra nos dar alimento, né, porque eu não estou plantando nada por causa dessa atualização recente temos que plantar uma pra cá, plantar uma bem aqui assim, ó aqui está ótimo temos que plantar um aqui em cima e assim ela está bem aqui onde ele está aqui aqui está aqui está último bom temos que plantar uma pra aqui precisar limpar aqui 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 um monte de cogumelozinho azul deixa eu pegar esses cogumelos azuis eles podem crescer e virar um cogumelo muito perigoso aqui 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 vai aqui vídeo aqui 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 estou aqui 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 que Ok, temos que plantar mais uma árvore, temos que tirar essas folhas secas, essas coisas vou fazer em off, tem bastante árvore para cortar, muita coisa para limpar, está crescendo Vamos matar dois ratinhos aqui, ou um ratinho só, vou pegar dois, mas acho que eu consigo matar só porque eu tenho um pouco de energia, vou ter que tomar um cafezinho Tomei dois cafés ali, vamos aqui Ou, para matar o rato precisa de que? Precisa de faca? Mas se precisava de faca, agora não precisa mais Como é que eu corto o rato? Nós matamos o rato, que ele estava vivo na real? Acho que agora precisa de faca, vamos empenar ele Ai peraí, ai não dá para me ver agora, eu queria ver se ele tinha ele morto Ele assim, é dois dias para estragar, está vendo? Eu não quero, estou com medo de matar, depois eu vejo Agora, a gente vai botar o rato aqui, para fazer com servo de rato Então vai um rato, um sal e cinquenta água, vamos pegar água, um pote, sal e vamos ver se essa conserva realmente estraga A água daqui acabou, não tem como encher e repor ali, é uma pena Não, estou fervendo a água, que raiva Não tem água para ferver galerinha Oi não, deixa eu beber essa água aqui e encher isso aqui também Vou colocar para cozinhar com isso aqui Onde é andar? Será que isso aqui já está bom? Não? Olha o lar gatinho E água Ok? Então vamos esperar agora ferver aqui, para poder a gente fazer Ó, terminou de ferver Então vamos ver O que que está faltando? Pote Jarro Fácil de vidro Mas como é que eu faço jarro? Isso não é jarro Qual a diferença entre os dois de frasco de vidro e jarro? Entendi Mas tudo bem Vamos lá fazer Nosso ratinho em conserva E mesma coisa a gente faz com os outros animais Um franguinho e assim vai Vou falar nisso No próximo episódio, galera A gente vai fazer a armadilha para a gente pegar porquinho E mais uma para a gente pegar galinha Para a gente começar a criar porco e galinha Isso aqui vai demorar, hein galerinha Isso aqui vai demorar Ae! Ficou pronto Ficou pronto Vamos ver Não estraga E dá 160 de comida Muito bom E ele estaca até 5 Se você vê ali em cima Um de 5, né? Permite a preservação dos alimentos vital Em caso de escassez Isso aqui dá para a gente fazer bastante Enlatado de ratinho aí, né galerinha? Coloca ele aqui E é isso aí galerinha Esse episódio ficando por aí Por aqui Obrigada a você Que está aí agora Me escutando Que chegou até aqui Um beijo no teu coração E fique com Deus e se cuida Tchau, tchau Até a próxima Gameplay